O tecido do universo é a vibração, as palavras levam consigo a frequência da intenção. Isso quer dizer o seguinte, existe lá fora um universo de infinitas possibilidades. Você pode tudo o que você quiser. Existe um eu de você pobre, um eu de você falido, um eu de você casado com filhos, com a tua alma gêmea, um eu de você infeliz, sem filhos ou casado com filhos, todas as possibilidades existem. O cocriador milionário de 2020, o foco dele é sintonize o teu eu do futuro. Essas são as minhas mais recentes formações com Jean-Pierre Garnier, que é o duplo quântico, que ele é o físico que tem a indicação ao Nobel pelo desdobramento quântico do tempo. E também Joy Dispenza com essa questão de sintonização do teu eu do futuro. Então, o que eu quero dizer com isso é de uma forma simples. Então, para aprender mais sobre isso, eu vou ensinar no cocriador milionário. Não existe nenhuma formação que eu ensino essa parte. O que eu quero dizer é o seguinte, existe um milhão de possibilidades, na verdade um milhão não, infinitas versões de você. Infinitas versões de você. Todas as possibilidades existem. Quando eu resolvi sintonizar a minha alma gêmea, eu pensava, existe uma Elaine que é feliz, que tem a sua alma gêmea, que tem uma família linda, eu quero ser essa Elaine. Eu sabia que ela existia, mas também existe uma sozinha, infeliz. Mas também existiu durante nove anos uma Elaine sozinha e muito feliz. Tanto que essa era a minha maior dificuldade, era baixar a bolinha da Elaine solteira e feliz. Por quê? Porque a felicidade colapsa mais daquilo. Então, se eu sou solteira e feliz, o que o universo me dá? Nossa, ser solteira é muito bom, vou te deixar ali para sempre. Então, eu precisava baixar a bolinha da Elaine feliz e dizer, ok, eu sou feliz, mas eu quero ser mais feliz ao lado de alguém. Entenderam? Porque aquela minha felicidade, aquela alegria contagiante que eu tinha de estar muito focada na minha carreira, de não fazer comida, de não lavar roupa, não se preocupar com isso. Toda aquela preocupação fazia com que eu realmente amasse muito a vida que eu tinha. Feia sentido mulheres. Então, gente, existem infinitas realidades. Até você intencionar o que você quer. Esse ano, eu estou trabalhando... Quem assistiu o Quanticamente Magra? Eu estou trabalhando com... O que é que é trabalhando? É porque cada ano eu escolho um pilar da minha vida. E como eu sou reprogramadora mental, treinadora mental, eu passo um ano inteiro decodificando aquela área em mim. Então, eu lancei o Quanticamente Magra porque eu cheguei num nível de conhecimento quanto à qualidade de vida, emagrecimento quântico, como funciona, que eu já poderia ensinar. Eu engordei 20 quilos durante a minha depressão suicida. Eu já perdi 10 e o meu interesse é voltar para o corpo que eu tinha, porque é mais uns 5 quilos, mais ou menos, é aquilo que eu tinha antes. Então, é isso que eu faço. Então, eu entendi o seguinte, existe uma Elaine que tem o corpo que eu quero. Eu preciso sintonizar ela. Para sintonizar essa versão da Elaine que já é aquilo que eu quero me tornar, o que eu preciso? Ser essa Elaine. E aí eu passo a agir como ela age. Como assim? Se ela é magra, tem hábitos alimentares que eu quero ter. Vai para a academia. A Elaine aqui não vai. Então, eu vou ter que ir para a academia. Então, eu vou me alimentar saudavelmente, porque para ter esse corpo, essa vida, sim, ela faz isso. Fez sentido agora? Isso é sintonizar. Quando eu estava falida, sem dinheiro para comer, eu sabia que existia uma Elaine milionária. Uma Elaine rica. Uma Elaine milionária. Então, eu precisava entrar em ressonância vibracional com esse meu eu, que eu queria tanto me tornar. Então, eu precisava ser essa Elaine. E essa Elaine era muito inteligente. Essa Elaine, essa Elaine, quando todo mundo ia para a festa, ela ficava estudando. Então, eu preciso me vestir, me comportar e ter as mesmas atitudes que essa Elaine aqui necessita. Para eu ser milionária, para eu ser o livro mais vendido do Brasil, para ser uma treinadora requisitada nos eventos, para eu ter um milhão de seguidores, eu posso ir para a festa no final de semana? Você tem um curso importante na minha formação para fazer? Não. Então, se eu for, eu não estou sintonizada com essa Elaine. Óbvio. Eu vou passar a vida inteira sem fazer aquilo que eu quero? Não. Mas você vai pagar o preço no momento que você precisa para se tornar aquilo que você quer. Fez sentido? Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo!